Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Bairro, Mata Escura, cidade, Salvador, presidente, Jorge Alberto, vice-presidente, Ivan Paulo, regente, Teo Melo, Mó, Ivan Paulo, coreógrafo, Guilherme Guerra, instrutor de linha de frente, Jorge Alberto, mestre, instrutor de percussão, Lucas Casais, Henrique Edmilson, Benilson, número de oponentes, linha de frente, 30 e adulta, 60. Títulos recentes, bicampeão baiana 2013 em Miguel Camus e 2014 em Uauá. Agradecimentos a nossa querida diretora Laura e ao apoio nosso amigo Humberto Neto e a todos da família, domine! Vissagem, a música transforma, modifica e reflete em absolutamente tudo, tem o poder de aguçar um dos maiores sons, a sabedoria! Alô, Catu e região, receba de braços abertos, Bambini em julgamento! E aí Aplausos 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 Música 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 E essa foi a apresentação da Bom Mime!